Olá, estamos num jogo chamado Blameless. Ele é de graça. Ele já estava muito tarde, mas ele insistiu em me chegar ao mesmo dia. Eu tento de concluir, porque eu não queria perder essa oferta. Eu estive lá com meu carro. O seu casa estava em toda a parte da área de suburbia, bem remotamente, mas com outras casas perto de mim, um lugar de quieto. O cara me encontrou no front da porta. Era uma ponte temporária, e a porta era madeira de rota roda placa. Ele começou a me mostrar ao meio da casa. Era estranho que havia um grande contínuo do barco, então nós tivemos que ir para o garaje para entrar dentro da casa. Ele me levou para o quarto, então eu comecei a olhar. À uma hora, eu vi uma stain, e ao primeiro olhar, parece que brilhante. Mas então eu percebi que o sangue do seu sangue, que se estivesse no chão. Eu pensava que talvez um outro funcionário ficou morto, então eu me perguntava para dizer o cara. É quando eu vi sua mão raised para me atirar. Ele estava pegando uma rodada de metal. Antes de eu me defender, ele me atirou na cabeça. Eu deve ter passado. Eu não sei quanto tempo eu estava fora. Quando eu... ...supro. Tá bom, pressione ENTER para continuar. Tá, você podia ter só me jogado no game, né? Então beleza, vamos usar um arquiteto que está aqui em um lugar que o dono bateu na nossa cabeça. E a gente está acordando agora. Por que essa construção está parecendo muito brasileira? Tá pra... Eita! Nossa, deu uma travada. Caramba, o que é isso aqui? Achei um telefone. Pega... Telefone... Clique com o botão direito do mouse para reverter uma ação. Tá, eu posso devolver o telefone para o chão. Ah... Ou... Ele vai só sumir. Pressione I ou deslize a roda do mouse para acessar o inventário. Tá, eu tenho o telefone aqui. É, está quebrado, né? Tá bom. E como é que eu tiro ele da minha mão agora? Tá. Botão direito do mouse. Pegamos aqui um... Um sargento. Tá. Tá no inventário. Tá bom, esse aqui não fica no inventário. Eu posso bater com ele? Não. Eu não posso guardar ele no inventário? Às vezes eu preciso de um sargento. Tá me passando uma vibe... Mapa favela do Rainbow Six, só que versão terror isso aqui. Tá, temos um... Beleza. Esse aqui vai ser útil para... Não faço a menor ideia, mas... Dá para girar o tourniquete. Já é alguma coisa. Um martelo. Bota no inventário, filho. Não vou botar no inventário, né? Moço, você acabou de tomar uma porrada na cabeça. Você encontra o martelo, você guarda ele no seu inventário. Calma, chão. Um amigo não quer saber de se defender. Não dá para pegar nada. Então vamos só sair. Eu não posso ir mais longe aqui. Como assim? Não tem uma porta. Tá, eu não tenho uma sanete. Essa sangue não parece que é o resultado de uma doença banal. Parece fresco. O sangue ainda não está completamente seco. É, alguém arrastou um corpo aqui, hein? É, parece que arrastaram o corpo para essa direção aqui. Por que será que um assassino faz qualquer coisa, não? Eu preciso achar uma maçaneta, então, né? O negócio é que eu não tenho medo de nada, né? Então não tem a menor possibilidade de eu tomar sustos e coisa e tal. Eu não posso fazer nada com isso aqui, né? Só que, infelizmente, eu não acho o que eu tenho que fazer. Não é possível. Ah, sério, tem um... Tá. Beleza, então... E aí? Mas como... Como que eu subo? Como que eu subo? Eu preciso de achar alguma coisa agora para pegar ali em cima. Acho que o alicate não vai servir de nada, né? Vai, puxa aí com o alicate, moço. Pô, mas e aí? Como é que eu... Oh, peraí, tem um treco aqui. Isso aqui. Não, é isso aqui, é isso aqui. Olha aqui, ó. Ah. Você tá de sacanagem com a minha cara, né, meu querido? Tá, pega isso aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Tá, vou usar o alicate. Muito bom, muito bom. Cadê a droga do alicate? Ai, meu Deus do céu. O que que eu fiz? Como que eu coloco as coisas no inventário para poder levar? Porque... Aqui, o alicate tá aqui. Aqui, isso vai funcionar. Gira aí, bobão. Muito bom, muito bom. Vamos subir pro... Sub, sub, sub... Hum... Sub... Ah, caramba. Será que eu deveria... Deixa eu descer e pegar o meu martelinho. Está escuro, escuro pra caramba. Chovendo lá fora. É chuva, meu amigo. Você é muito desesperado. Não tem nada acontecendo. É só chuva lá fora. Não tem nada. Que bom. Posso descer, então, né? Tá. Não adianta andar com o martelo, porque... Tá, peguei um... Peguei um parafuso. Muito bom. E peguei uma. Nossa, a música de suspense pra carteira do chão. Pelo amor de Deus. A carta de biblioteca que pertence à Helen Woodward. Como eu saí aqui? Tá. Helen Woodward. Eu não posso levar a carteira dela? Tá bom. Banheiro. Aqui a porta. Eu posso abrir por fora? Não, não posso. Tá, eu preciso achar um jeito de cortar os fios agora. Eu tinha uma serra lá do outro lado. Eu posso lá pegar a serra. Não é possível que eu não coloque as coisas que eu preciso no... No inventário. É brincadeira, né? Se eu tivesse com a serra aqui, eu já tinha cortado esse treco aí vazado. Helen Woodward. Será que eu posso dar uma carteirada na... Cara, como é que eu não vi essa porra aqui? Meu Deus do céu. Eu sou um tanto quanto cego às vezes. Vamos lá. Vamos lá. Meu querido, meu querido, você tem... Cadê? Aqui, ó. Pronto. Conserte. Só consertar. Vai. Ué. Conserte até com isso aqui, meu Deus. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Eu sou um gênio da mecânica. Respeita. Eu não encontrei isso aqui mais cedo porque era o tutorial do spray, rapé. Pronto. Abre, Tsezano. Abre, Tsezano. Abre. Tá. Abrimos a porta. Estamos ao lado de fora. Que PNG de lua bonito. Vamos continuar andando. Ainda bem que eu não tenho medo de jogo de terror, cara. Ainda bem que eu não tenho medo de jogo de terror, cara. Isso aqui não... Isso aqui não... Então... Gente... Gente, calma lá. Essa... Essa porta... É... Eu não quero ir até lá. Por que que... Essas portas eletrônicas é foda mesmo? Ah... Perigo. Que perigo isso aqui. Isso aqui é um perigo. Tá. Energia. É... Manchete de sangue... Tá bom, para de olhar pro sangue. Se concentra na... Na... Se concentra em... Em ficar tranquilo, meu querido. Você é tranquilo? Eu fico tranquilo. Eu não gosto de olhar aquele corredor escuro. Vamos ver se a lua de luz está funcionando. Tá. Eu preciso primeiro olhar os cantos, por que... Hum... Ah, eu não sei. Tem luz bacana. Se... O monstro só ataca no escuro. Ih, rapaz. Puta merda. Ela está morta. Ela está bem morta. Ela está bem morta. É poeira. Foi arrastada para cá. Tá, beleza. E isso aqui, o que? O que ela está segurando? Hum, achei uma chave. Nossa, precisava fazer esse barulho. It's the address of this house. Was she invited here too? Meu Deus. Pega a chave. Pega a chave. Pega a chave. Pega a chave e sai. Caramba, que perigo. Que problema, hein? Hum... O que é isso aqui? Ai... As fotos bonitas da casa para atrair o pessoal. O pessoal vê essas pias de gente rica e fala... Hum... Peraí, isso aqui não é uma pia. Achei que era uma pia. Enfim. Ah tá, aqui eu encontrei a moça dormindo. Ela está dormindo. Não quero acordar assim. Olha a lanterna. Puta boa. Uma lan... Isso aqui está funcionando assim da maneira correta. É assim que segura mesmo? Vamos lá, abre aqui. É óbvio que não abre, né? Tá, eu tenho a chave. Eu posso ir embora só. Ah, gente, é sério. É pegar uma chave que não serve de nada. Muito legal. Caramba. Onde que eu vou usar essa chave? A senhora continua bem morta, né? Gente, a colisão... A colisão do game não está muito boa não, hein? Só dizendo. Entrando um pouco nas coisas. Mas eu não tenho mais o que tentar. Ué? Cara, eu passei tipo 15 vezes na frente dessa porta apertando esse botão e nada aconteceu das outras vezes. Por que que agora abriu? Não tem sentido. Tá, estamos do lado de fora. Eu não sei se isso é uma coisa boa. Ele está me fazendo um tutorial de correr. Eu não estou gostando disso. Beleza, o chão... É um chão bem ruim. Trancado ali. Aqui, obviamente, vai estar trancado também. Cara, esse aqui é um... Nossa, bugou o bagulho dele. Esse aqui é um morro qualquer no Rio de Janeiro, né? E saída, não? Moço. Moço, pula essa grade e vai embora, sabe? Não tem segredo. Não é possível. Americano é um bicho burro, né, cara? Porra, mano. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né, jogo? Porra. O que nós temos aqui? Não tem nada aqui. Ah, tem um... 13 de julho, 2001. Subjet. Final reminder letter Dear Mr. Hopkin This is to inform you that, according to our records, as of 12 July 2001, we still haven't received back the scaffolding or the three suspension ladders you borrowed from the Daedru Construction Stores on 7 June of this year. Please return the scaffolding within 14 days upon receiving this letter. Should you choose to ignore this appeal, we will be passing this matter to a collection company, which will be obliged to forcibly remove the scaffolding from your possession. To cover any fees or penalties incurred by such action will be your sole responsibility. Note, you will not receive any more reminder letters from us. Yours sincerely, Anna Catwell, account manager. Querida, o Sr. Hopkin roubou teu Zandame. Não é por nada não, mas eu duvido que a empresa de coleta vai subir na favela pra pegar o Zandame, tá? Vai tomar tiro do traficante. Cê é boba. Essa deve ser uma das três ladders de suspensão mencionadas na favela. Tá, sim. Eu posso levar ela, não? Ah. Tá, tá aqui. Essa é a outra. Tem três. Tem aquela ali, essa aqui e mais uma. Uhum. Caminho pra cá. Calma, não entrava no chão, não. More dark rooms. É. Tudo que tava faltando. Mais quarto escuro nessa porra. Tinha isso aqui. Não funciona? Não funciona. Legal. Não parece ter nada ali. Eu... Eu aposto... Eu aposto 10 reais que vai ter um susto aqui já já. Tá, acendi a luz. Tem uma caixa ali. E eu preciso... Pera aí. Eu tenho a chave disso aqui. Cara, eu sou muito bom de posa. Nossa senhora, que absurdo. Eu sou absurdo. Ai, calma. Que isso? Que que é essa porta, meu Deus do céu. Tem bastante coisa útil aqui, meu querido. Tem um martelo e um alicate também. Você vai ignorar isso? Vai, né? Desgraçado. Tá, tem que... Tem que achar uma caixa de fusíveis. Tá, eu sei onde é que tá a caixa de fusíveis. É lá atrás, né? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Ou é isso aqui? Não, não. É isso aqui. É de lá de trás mesmo. Vamos voltar o caminho inteiro lá pra dentro. Aqui a caixa de fusível tá que não dá de cima. Credo. Aqui, ó. Eu sei. Tá, peraí. Já ia perguntar pra que cobre esta merda. Honey, if the circuit trips again, first turn on the RCD switch, the smallest one, and then the rest of them, the orange one last. Make sure you first hear a click after you turn the RCD on. It may take a couple of seconds, otherwise it will trip again. I need to take a look at this before we hand the keys over to the new owner. Do pequeno e o laranja por último, se eu precisar ligar isso aqui. Ué. Eu sou muito ruim de instrução, porque eu li o que o cara falou e não entendi o que eu vou ter que fazer depois. Que merda. Ele falou pra eu... Esse aqui. Esse é importante. Esse é importante. These are already on. These are already on. Tá. These are already on. These are... These are... These are... These are already on. Ai, cacete. Tá, mas isso aqui já tá ligado. Por que que eu precisaria ligar o negócio que já está ligado? Eu, certamente, não posso voltar por aqui e nem botar a porta aqui, né? Então... Vou voltar a explorar isso aqui. Trancado. A chave, por acaso, não. Óbvio que não. Isso aqui era o quê? É o endereço, né? Interruptor. Ah, podia ter pego a chave de volta, né? Locked. Locked. Essa chave não abre aqui, não? Abre. Claro que abre. Que isso? Que isso? Deixa eu pegar a minha chave de volta. Que que é isso, cara? Por que esse barulho? Outra escada. Deixa eu pegar o chão. Então, vamos embora. Isso era óbvio, né? Isso era óbvio. Já até sei. Ah, cadê? Pega isso aqui e vamos levar lá pra fora. Certamente eu tenho que subir nisso aqui. Certamente eu tenho que subir nisso aqui. Óbvio. Cara, nem me... Tá bom, eu vou descer aqui, vai. Sai daqui, filha. Sai daqui, filha. Puta. Desgraçado. Corre. Corre. Me fala que você pula isso aqui, por favor. Polícia. Cacete. Ai. Eu tô preso? Oi. Eu tô preso? Eu tô preso? Oi. Mas eu não fiz nada. Eu tô preso agora. Você tá preso? É. Garrett. O cara que tá nas favelas do Rio de Janeiro. Com certeza. Cacete. Isso é o que aconteceu. Ele me pegou com uma corda na sua mão. Ele deve ter escutado quando ele viu os carros de polícia pulando para a porta. Não, não, não. Ele estava lá. Ele era o senhor que me chamou. O senhor. Os carros soldou o carro por causa de personal financeiro problemas dois meses atrás. Eles移aram para a cidade de outro lado da cidade. O private company que owns it now proved all of their employees were off-site. Having a team building activity that night. How could you not find evidence of him? I'm telling you, he was there. I heard you. Our officers got a phone call from one of the neighbors reporting lights coming on in the house and suspicious person moving on site. They gave us your description. They never saw another man. How could that be? This doesn't make any sense. Let's cut the crap. What? It does make pretty clear sense to me. I have to say that I honestly don't believe any part of your bullshit story that you're giving me here. Everything suggests that you murdered that woman. No, I... You found the victim's blood on your clothes and your hands. You had the victim's wallet in your pocket. Wait. And the officers caught you fleeing the crime scene. You. No one else. Guess whose fingerprints match the ones we found on the victim's body. Huh? I don't know why you murdered that woman. But I'll guarantee you're never getting out. You're going down, Mr. Blameless. That's how it all began for me. And it was far from over. Ah, achei que tinha acabado o jogo. Ah. Pera aí. Acabou ou não acabou? Agora eu tô confuso. Ué. Ué. Vai acontecer mesmo? Cozinha aconteceu? Jesus. Tá bom. Vamos ver o final alternativo. É. Tá bom. Isso aí é o Blameless. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Amém.